Segundo o site BolaVip, Bill Araújo e Thais Braz teriam sido fragrados falando mal de Juliette. Fazem deboche e o Web não perdoa. Decepção vocês dois. A ex-BBB ainda fez chocata na Web com a situação, recebendo apoio do ex-colega de confinamento. E em seguida uma chuva de crítica dos internautas. Que caíram em cima dos ex-BBBs, Bill Araújo e Thais Braz, na madrugada desta quarta-feira. Após uma informação viralizar nas redes sociais, expondo alguns ex-BBB. É que um internauta revelou que sua irmã estava em lua de mel, em Jerico Aquara, litoral do Ceará. E teria ouvido ex-participantes do reality show falando mal de Juliette Freire. A publicação não citou nomes, mas Bill, Thais e Sarah Andrade estão juntos no mesmo local citado pelo internauta. Bill também entrou na zombaria e tratou de comentar no posto da ex-colega. Sem tempo, 2023 tem mais. O mais curioso é que a publicação sobre o papo vazado não citou quem seria os tais ex-BBBs que falavam mal da vencedora da edição 21. Mas as manifestações dos amigos de férias do litoral cearense foram para a web mais do que suficientes para confirmar o ocorrido. Os internautas logo reagiram no comentário de Bill, demonstrando que tinham entendido o recado. Decepção, vocês dois, viu? Ainda mandaram o press kit da coleção da Juliette para Thais. Comentou um internauta. Isso que é a carrapuça servi, hein? Ninguém nem citou nomes, disse outra. Tem lá no segue Cammy, Bill, Thais e Sarah falando mal da Juliette, segundo um hóspede de um hotel que eles estão. Em Jerico Aquara, disse um internauta se referindo a um perfil em outra rede social.